Olá, fez, transformou-me a sua presa Olha só como estou, olha só como estou, olha só Eu não era assim quando minha mãe me nasceu O coração não tinha amargura, não tinha dor, agora estou a sofrer Por esta mulher, o teu coração me dói Olha só como estou, olha só como estou, adoça-me o corpo Esta menina, adoça-me o corpo, ela é meu vício Por culpa do coração, o corpo sofre quase, vai morrer Por culpa do coração, o amor quer matar mais uma presa Olha só como estou, olha só como estou, olha só Ela me põe na varina, ela me põe na kizomba Ela me põe na viola, ela me põe na varina Ela me põe na kizomba Ela me põe na kizomba Me adorçam, me adorçam, me adorçam, me adorçam Onda menina, onda menina Ela me põe na varina, ela me põe na aqui sombra Adoça-me o corpo, esta menina Adoça-me o corpo, ela é meu vício Adoça-me o corpo, esta menina Adoça-me o corpo, ela é meu vício Adoça-me o corpo, esta menina Adoça-me o corpo, ela é meu vício Adoça-me o corpo, esta menina Adoça-me o corpo, ela é meu vício Há dação no corpo, e isto não me lembra.